Hoje vamos conversar com o ex-ministro e ex-senador da República, atualmente presidente do ex-PPS, hoje cidadania, Roberto Pérez, palácio da Conjunta Nacional, expectativas de alianças do partido para 2020 e 2022 e também a situação do leilão da vaga para o Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vindo, presidente, ao nosso programa Espaço Cidadão. É um prazer, agradeço pelo convite e será uma satisfação aqui conversarmos, até porque essa forma de fazer programa está se revelando algo muito significativo, me permita já dizer isso, e estamos experimentando isso internamente no nosso partido e na própria realidade brasileira, você está tendo muito maior produção a partir desse instrumento, dessa ferramenta, até porque existe uma objetividade maior. Há um custo infinitamente menor e um benefício imenso. Veja você, por exemplo, o que está acontecendo no Congresso Nacional. Você não tem mais o plenário aqui em Brasília, o plenário é remoto e tem tido uma objetividade tremenda na votação e estão tendo resultados muito maiores, porque não discute apenas questões que no presencial há uma pressão, há uma pressão, questões menores. Não, tem um foco muito maior. A mesma coisa no Supremo. Você tem um plenário virtual menor de 11 ministros, mas você não tem mais aquelas performances, daqueles votos tremendamente demorados. que você agora reduz e também aumenta a eficácia e a objetividade nas questões que devam ser votadas. É só para dizer que estou agora começando a ter que trabalhar também com isso e tem sido algo que veio para ficar. Não tenha dúvida de que o seu programa é um exemplo e isso vão ter outros repetindo, rebatendo. Isso vai ser a nova realidade. Perfeito. Presidente, imagine só o que se economiza de passagens aéreas, por exemplo, no Brasil. O vai bem dos deputados e senadores e tantos outros é algo fenomenal. A única coisa ruim, de fato, é a ausência da presença e pressão popular sempre necessária para oxigenar a democracia. Mas, presidente, eu inicio a nossa entrevista falando sobre um assunto que tem preocupado muitas pessoas, que é literalmente um verdadeiro leilão que está se estabelecendo para o preenchimento da vaga para o futuro membro do Supremo Tribunal Federal, diante da aposentadoria em breve do ministro Celso de Mello. Olha, esse é um sistema que é sempre muito discutido quando você tem momentos em que o judiciário, no caso o STF, tem claramente aquela principal função de guardião da Constituição. Quando você chega a problemas de conflito entre os poderes e a afirmação maior na República da Constituição, aí você começa a discutir por que esse ministro, por que aquele ministro, e começa a discutir a forma como formamos o Supremo. No presidencialismo, isso tem uma propensão a concentrar na pessoa do presidente, nos seus interesses, nos seus gostos, e isto gera num país como o Brasil, que não acostumou a ter no Senado um instrumento de forte sabatina, de querer realmente afirmar a reputação libada, o conhecimento do direito, se prende mais aos interesses políticos da própria presidência da República, isso gera algumas distorções. E isso gera grande crítica política na sociedade. É o mesmo sistema norte-americano, e eu acredito que no presidencialismo é a melhor forma de fazer. É o Senado que confirma, não é o presidente apenas que indica. A indicação dele tem que ser aprovada pelo poder legislativo, no caso, uma das casas do Senado. Se o Senado no Brasil exercesse na plenitude essa sua competência, nós teríamos uma discussão. De fato, claro, teríamos uma discussão maior de que a pessoa que fosse indicada, mesmo que politicamente vinculada à força política vitoriosa com o presidente da República, mas ele seria alguém que pairava um pouco acima de qualquer discussão sobre a sua competência, sua capacidade, seu conhecimento e sua seriedade. Por quê? Porque teria um confronto no sabatina. Nos Estados Unidos isso tem funcionado. Com uma diferença, os Estados Unidos não têm a compulsoriedade no Supremo. A Corte Suprema dos Estados Unidos é vitalícia até a morte. Então, você não tem já programado quando é que vai ter a sucessão de um ministro. Porque aqui houve até um aumento de 70 para 75 anos, mas quando chega a 75 anos é compulsória, tem que sair. Então, você está marcado quando vai acontecer essa mudança. Pois bem, está previsto, talvez, no mandato de Bolsonaro, duas ou três, pelo menos duas, com certeza. Um ano nesse ano e uma outra no próximo ano. E aí ele fica com a sua total irresponsabilidade, sempre foi, ficar jogando com isso. Então, começa a ter no poder judiciário, no poder executivo, aqueles juristas, os juízes, ministros do STJ e todos imaginando que se estiverem atendendo ao presidente Bolsonaro, e ele é capaz disso, ele vai querer buscar algum capaz, isto é que é pior, não tem nenhuma dimensão, nenhum espírito republicano, não tem nada disso, nunca teve, e eu conheço. Então, o risco é de que você tenha exatamente essas pessoas se oferecendo e ele fazendo o leilão. Então, há uma confusão de papéis, por exemplo, entre a Advocacia-Geral da União, hoje ministro, hoje ministro, que era Advogado-Geral da União, que está com a pasta da Justiça, e de certo modo também há algo parecido e esquisito que está acontecendo com o Procurador-Geral da República, inclusive. É, olha, o Procurador-Geral da República é sempre um cargo um pouco mais político. Não adianta também a gente fugir disso, porque ele tem, e isso talvez seja algo que o Congresso deve se debruçar. Mas parece que está se saindo como um exímio arquivador-geral da República, né? Bem mais do que o anterior, de muito tempo atrás, que foi o Geraldo Brindeiro. Olha, não foi bem isso. Eu acho que a gente teve até bons procuradores. Dentro do quadro geral, foram bons procuradores. Eu não tenho isso. O problema é que eles têm poder demais. É um poder, por quê? Porque ele filtra tudo. Tudo. Não há uma boa regulamentação, por exemplo, da atuação do próprio Ministério Público brasileiro. Daí essa confusão, inclusive interna, que nós estamos vendo hoje. Então, esse é um processo. Por quê? Porque também, apesar de já ter mais de 30 anos, Mas, nas histórias dos povos, esses 30 anos é pouca coisa. Você consolida processos democráticos e determinados outros processos com uma periodicidade maior. Quando a gente fala muito da Europa, estabilidade institucional, eles têm mil anos de história. A gente tem só 500. Mas, na verdade, nos 500 anos de nossa história, nós não podemos nem conseguir afirmar que temos 5% deste tempo de uma história contínua, ininterrupta de democracia. É, mas isso ninguém teve. E, se a gente for ver o quê? Os mil anos que eu falo aqui da Europa são mil anos de completa confusão. povos invadindo os territórios dos outros. Não é isso. Mas isso acumula, claro. Então, são outros 500 anos de acumulação também desses processos. Nós ainda estamos nos 500. Faltam os outros 500. Claro, hoje, inclusive, o mundo, por ser menor, embora a Terra, que não é plana, é evidente, você veja que ponto a gente chegou nesse mundo do século XXI. Mas a Terra diminuiu o seu tamanho, porque você tem a comunicação direta com qualquer lugar do mundo. As fronteiras estão sendo superadas. Então, mais rapidamente, você pode queimar etapas e vir para um processo civilizatório mais avançado. É isso que a gente tem que procurar no Brasil. Mas a ideia da questão do Supremo Tribunal é de que você, se tem um presidente, porque também é a outra face da moeda. É importante o Senado exercer na plenitude sua competência, na sabatina, e definir pela aprovação do indicado pelo presidente. Mas precisa ter também um presidente que seja republicano, que seja uma pessoa séria, que saiba que está indicando não alguém para lhe servir, mas para servir ao país. Infelizmente, o nosso presidente atual não tem a mínima compreensão do que seja compromisso democrático com a República Brasileira. Lamentavelmente. Presidente nacional do ex-PPS, hoje partido Cidadania, conosco aqui no programa, o Roberto Freire, que já foi senador, foi ministro também. E eu gostaria de lhe perguntar um pouquinho, entrando já mais na questão política, qual será o papel do seu partido Cidadania para essas eleições de 2020 e também quando a gente pensa e projeta já 2022? Olha, a gente sempre foi muito ousado ou atrevido, porque mesmo pequeno, durante esse período mais longo que a República Brasileira teve na plenitude democrática, desde 88 com a promulgação da Constituição, você tem a periodicidade das eleições sendo respeitadas, o resultado sendo respeitado. É o período mais longo onde não tivemos nenhum retrocesso, salvo esse risco que vivemos agora, mas vamos superar, até por essa força que veio se acumulando do respeito à democracia. Então, foi o mais longo período. E nessa trajetória, a gente, mesmo pequeno, inventamos algumas alternativas, tentando, já lá atrás, querer ser opção a uma certa polarização que existiu, mas que era uma polarização, foi, eu diria, salutar para o Brasil. PSDB-PT, um período importante que tivemos, podemos chamar um período social-democrata. No final, o governo do PT desandou por outros caminhos e gerou a crise que hoje vivemos, também com outros fatores, não apenas esses. Mas, nesse período, a gente inventou, por exemplo, a candidatura de Ciro Gomes, por duas vezes, o TPS, e teve uma delas que nós estávamos com boas perspectivas, de 2002, até o momento em que Ciro entrou num processo de crise, com alguns conflitos, de algumas palavras mal colocadas, e aquilo desandou. No final, nós tivemos a perda, mas, de qualquer forma, ainda com performance importante. Isso é só para dizer que a gente nunca, mesmo pequeno, nunca perdeu o pensar grande. Então, nós agora continuamos pensando. E agora, com uma outra, eu diria, perspectiva de que é possível até o maior protagonismo. Por quê? Porque, hoje, nós estamos vivendo já um mundo em que a política tradicional, os partidos tradicionais, as próprias instituições, a campanha, o processo eleitoral, tudo está mudado ou em mudança. Portanto, todos os... Isso atinge o próprio Partido Cidadania, que era o PPS e o presidente? Quem é o quê? Isso atinge o próprio partido, essa necessidade de mudança atinge o partido? Claro. E o Cidadania, sim, e o Cidadania é a tentativa de entender a necessidade dessas novas formações políticas. Quando a gente abre o partido, tal como nós tínhamos, para tentar construir outro, com movimentos sociais, abrindo perspectiva de que esses movimentos sejam militantes e filiados à Cidadania e, ao mesmo tempo, que continuem suas articulações pelas redes, nos seus movimentos cívicos, nos seus movimentos sociais, por quê? Porque ou a política tem esse dinamismo ou aquela que você se alimentava de movimento estudantil, movimento sindical, isso não é mais a forma de você criar quadros. Por quê? Porque esse instrumento que nós temos aqui está criando muito mais rapidamente qualquer forma de participação e com uma interação muito mais temática, muito mais objetiva, não tem limites nem territorial, não tem nenhum limite para que você junte dentro daquilo que é o seu pensamento. E é uma sociedade que a individualidade se afirma cada vez mais. Porque todo mundo, algumas vezes, até não é por bem só, as pessoas entram aqui nas redes e pensam que entendem de tudo. Tem alguns que bancam os idiotas e não tem pouco idiota. Eu costumo dizer presidente que nem sempre ter opinião e ter opinião é importante, mas nem sempre ter opinião significa ter razão. Estamos conversando, para quem ligou a televisão agora na banda, estamos conversando com o presidente nacional do Cidadania, ex-senador e também ex-ministro Roberto Freire. Você que acompanha na banda, a entrevista fica por aqui, mas você vai agora no meu canal no YouTube para continuar acompanhando essa entrevista aqui. Vai nos achar do Robson Cavalho e do Robson Cidadão. Você vai continuar lá? Ô, Robson... Muito bem. Vai continuando, presidente. Está bem, mas olha, só para dizer, o Cidadania era um pouco e é a tentativa de entender esse novo momento. É muito simples a gente perceber, por exemplo, o mundo do trabalho, que é inclusive onde vem com muita força porque gera desemprego, desfuncionalidade, as pessoas não estão qualificadas para essa Onde as pessoas sociais se encontram, lutam, se chocam, interagem. É, mas não, é na sociedade a mudança no modo de produzir. Por exemplo, se você entrar numa indústria, e nós vivemos na sociedade industrial, das grandes massas operárias, trabalhadoras, hoje, você entrar numa indústria, o que menos você vê são pessoas diretamente desenvolvidas na produção. Quem está fazendo isso é o robô, a automação, é todo um novo modo de produzir em que as pessoas começam a ter a possibilidade do maior tempo de lazer, de entretenimento dedicado à cultura. Por quê? Porque você não precisa trabalhar tanto quanto trabalhava, porque a inteligência artificial, inclusive, começa a fazer trabalhos que anteriormente você fazia. isso quando... Nem parte, presidente, porque uma boa parte, infelizmente, dessa massa que foi substituída pelas máquinas está hoje desempregada. Isso vai aumentar na velocidade dessa quarta revolução industrial que a gente... Mas olha... E não há qualificação tão veloz para substituir esse povo todo. Mas olha, um dos problemas de sociedades quando chegam a processos disruptivos, processos, eu posso chamar de revolucionários também, ela não está em nenhum momento da história, a história humana que experimentou várias dessas revoluções, estava preparada. E aí é o erro. ao invés de eu ficar prisioneiro do passado, eu tenho que cuidar de como resolver no presente e para o futuro. Por exemplo, quando eu quero discutir uma reforma trabalhista, eu não tenho que ficar imaginando que eu vou ficar prisioneiro nesse novo mundo a uma CLT da década de 40 do século passado. por quê? Porque aquela forma de se organizar no trabalho já não é mais de hoje. E o que é que hoje necessita? Então, não se pode pensar nenhuma reforma se não tiver pensamento também como preparar a população para essa nova realidade, como formar a cidadania, como ter a capacidade de o estudo, de o ensino ser permanente. Porque nesse mundo que nós estamos, não adianta você ficar imaginando como antigamente. Um pai era faiato e o filho era faiato e vinha de sucessões e sucessões de gerações. Isso acabou. Você está vendo, inclusive, acabar as profissões. Na indústria, o que acabou de profissão não está no gibi. É uma expressão bem antiga. E a questão é para o divórcio das pessoas, né? Sim, mas isso é a responsabilidade exatamente de enfrentarmos essa realidade. Não é ficar lamentando, é pelo contrário, é começar a ter a capacidade de ser vanguarda no que é necessário fazer. Esta que é a luta. E aí, só para fazer bem polêmico, uma das coisas que eu digo a alguns setores da esquerda brasileira, isso no mundo já melhorou muito, a esquerda abriu, é que a esquerda fica prisioneira do passado. Ela não está sendo a força da mudança. E a esquerda tem isso. Uma pergunta que lhe faço nesse contexto, presidente. Como é que você se posiciona hoje? Se a gente considerar, digamos assim, a extrema-direita, a direita, o centro, o centro-esquerda e a extrema-esquerda, por exemplo, se a gente considerar isso, como é que você se posiciona, como é que se posiciona hoje o Partido de Cidadania? Porque o seu histórico, você inclusive fez parte do PCB, Partido Comunista. fez parte não, é o único partido que eu pertenço. É, que foi se transformando, exatamente. Claro, a sucessão. Isso se transformou. Como o DEM, que já foi PFL, PDS e foi a Renda. Sim, mas isso aí mudou e continua na mesma posição. Nós mudamos... Qual é a sua posição hoje? Como é que você se classificaria ou se qualificaria nesse contexto? se eu disse a você que há forças de esquerda que viraram revolucionários e não vanguardistas, eu estou querendo dizer a você que está tudo... Marx dizia, uma palavra até meia poética, tudo que é sólido se desmancha no ar. Em momentos disruptivos. Ele escreveu isso no Manifesto Comunista. Mas disruptivos e disruptivos fazem parte da democracia. e as grandes conflitas da humanidade se deram em grandes conflitos. Mas de quem está? Exatamente isso. Mas o conflito não volta para trás e eu não posso ficar prisioneiro das relações do passado. Eu tenho que começar a entender... E onde está hoje Roberto Freire? Estou na vanguarda, imaginando esse mundo que está vindo aí da inteligência. Claro, a vanguarda sempre foi aquele que está aberto para a mudança. Nós não... Ao contrário de outras forças, nós estamos a favor do que significa mudança nos costumes, nas instituições, família, em todo um processo de transformação. E nós não temos que ter medo disso. Claro, também... que é mais a linha do multiculturalismo, porque... Mas a sua postura caminha para um liberalismo? Porque tem um tipo interessante no Brasil que às vezes a pessoa é liberal, por exemplo, na economia ou neoliberal, na economia, mas conservador nos costumes. Me parece que isso não é conservador nos costumes e transcrição. em relação a que seria uma postura liberal ou neoliberal? Eu não posso ser mais estatizante. Claro, o modelo que eu defendia foi derrotado pela história. Quando caiu o muro de Berlim, foi o fim de toda uma experiência histórica em que a estatização iria nos levar a um mundo mais justo, mais igual, mais livre. infelizmente, não foi isso. Nós fomos derrotados. Como é que a gente explica a história da China? Mas a China não tem mais nada a ver. Eu explico, é fácil. Quando Gorbachev tentou fazer a peristróica e a glássica, que era a reforma, também no regime soviético, ele não conseguiu. Ele foi derrubado pelas forças conservadoras e, a partir dali, ruiu tudo. Na China, talvez até porque mal acabou na Revolução Cultural com a estrutura do partido, teve Deng Xiaoping que estava na cadeia, soltava e ele fez a reforma. E o que é a China? É mais socialismo e a estatização ou é disputando, inclusive, como está fazendo agora, nessa economia mundial, a hegemonia com os Estados Unidos? O que é isso? Mas disputa enquanto Estado. Não, enquanto Estado, não. Pelo contrário. Você tem empresas estatais, por exemplo, comprando um pedaço da nossa Petrobras, do pré-salto? Não é isso. Mas ela está disputando um mercado que é um mercado global. Não está diferente, não. Ela está disputando com os Estados Unidos, por exemplo, e nós somos parte disso aqui no Brasil, é o chamado 5G, por exemplo. Sim. Que a China tem lá a competência para essa inteligência artificial de futuro e os Estados Unidos tem o seu e estão disputando no mundo. ou não? E aí, o que é que tem a ver com o regime de dizer que é de esquerda ou de direita? O que é esse novo? Tem que começar a entender. Porque não é mais... Seria um capitalismo de Estado? Eu não sei se é capitalismo, mas, rapaz, isso é o que eu estou querendo dizer, rapaz. Quem é que está dizendo? Eu estou falando em uma economia que está na cabeça muito mais do que em qualquer força produtiva ou capital fixo, imobilizado. É a máquina, é o equipamento ou é a cabeça? Você, por exemplo... A sua linha, a sua cabeça hoje, presidente, estaria, então, na crença da mão invisível do Deus Mercado? Que Deus Mercado? Como o Gustavo, não é do liberalismo. Não, não é do liberalismo. Eu estou querendo falar do Deus Homem. Está começando a entender? Não é um problema do Deus Mercado Mercado, ou Deus Máquina. Não, é o Deus Homem. É a capacidade... Quem ajuda a salvar o mercado quando entra no colapso é o próprio Estado, como a gente tem observado. Mas e daí? Os Estados Unidos. Está bem, e daí? Isso não é novidade. Isso não é novidade. Nunca deixou de ser. Isto, desde o nível da primeira grande crise. Claro. E vai... Só que não será mais o Estado aplicando dinheiro, até porque não precisa criar nenhuma volta redonda. Você não precisa estar criando as grandes... E a indústria petrolífera. Por quê? Porque, inclusive, esse mundo da sustentabilidade está buscando novas fontes de energia e não mais esse tipo de energia que conflita com a natureza e de forma perigosa para a própria existência do ser humano. Se você está imaginando tudo isso, você vai ficar preso ao quê? A conceitos do passado? Você vai se perder. Por quê? Porque você começa a falar uma coisa que já não mais existe. Veja, por exemplo, como é que nós vamos resolver que, hoje no Brasil, isso no mundo começa a ser, o grande gerador de trabalho e renda são as plataformas. Correto? Um dos maiores empregadores no Brasil é o Uber. Aí alguém diz, é um trabalho precário. mas não adianta você imaginar que vai fazer aquele trabalho como era regulado pela CLT em plataformas. Por quê? Ela não pode existir com aquele tipo de regulamentação da CLT. Ela tem que encontrar uma outra forma de regulamentação que garanta direitos, mas não são os velhos direitos. Porque também o pessoal do Uber, de entregador de aplicativo, de comida, tudo, esse pessoal não pode ficar absolutamente descoberto. Eu acho que não se pode simplesmente criar emprego a qualquer custo. Mas não é isso. Explorando a condição, presidente, explorando a condição de extremo desespero dessas pessoas por emprego, não é de extremo desespero. Espera aí. É uma outra forma que precisamos garantir direitos fundamentais para ele. só que eu não posso querer transportar aqueles direitos de uma outra relação completamente distinta dessa nova. É, por exemplo, você imaginar que vai ter aplicativo, eu imaginando relógio de ponto, vai ser essa mesma estrutura, tantas horas de trabalho. A relação é outra. Entendeu? Eu não estou querendo dizer que está bom. eu estou querendo dizer que é a realidade. Eu tenho é que, nesta realidade, começar a saber o que fazer para garantir direitos, para evitar que haja superexploração. Mas eu não posso querer trazer aquelas relações e aquelas leis de direitos para uma outra realidade. É isso que eu estou dizendo. E quando eu digo que há uma esquerda perdida no passado, é porque fica pensando trazer do passado as coisas para outro novo mundo do trabalho, outras relações. Nós temos que interferir nessa, tentando buscar garantir direitos. Nós precisamos ter uma educação que se despreocupe de coisas do passado e comece a organizar e instruir as pessoas para saber como trabalhar nesse novo mundo do futuro. Eu, por exemplo, no Ministério da... O problema é que nesse novo mundo do futuro que a gente está vivendo hoje, na verdade, uma série de direitos foram retirados, se flexibilizando legislação e precarizando a legislação diante da nova realidade, sim, presidente, mas sem colocar esses outros direitos que hoje está se tendo. Não é verdade. Não está pelo outro direito para não ficar sem cobertura. Não, não é verdade. Quero dizer a você, por exemplo, a reforma trabalhista discutiu o trabalho em casa, que se diz em inglês home office. Por quê? Porque isso é uma nova realidade e foi regulamentada agora, porque não tinha nenhuma regulamentação na CLT e é uma forma de trabalho. Nós estamos vendo que a pandemia, inclusive, colocou isso no centro. Eu estou querendo mostrar a você... Repare, o que eu quero dizer é de que eu tenho que discutir o que é a nova realidade. eu não posso ficar pensando que o novo mundo do trabalho, isso que nós estamos fazendo aqui, isso que há algum tempo estava se fazendo pelo e-mail, as pessoas querendo discutir, inclusive, qual era a sua jornada de trabalho, se à noite o empresário, o patrão, pedia algo para ele fazer pela internet, pelo celular, pelo e-mail. Então, isso gera distorções? Claro! E não pense que essas distorções vão voltar atrás, elas só vão crescer. O que eu estou chamando a atenção é de que eu não vou resolver esses problemas, inclusive garantindo direitos, prisioneiro da forma como eu fazia. Por quê? Porque a realidade é outra. E como garantir esses direitos hoje, presidente? Como eu garanti antes, como? A luta sindical, só que a luta hoje não é daquela mesma forma. E é isso que é o problema. Nós, como esquerda, do Partido Comunista, da experiência do socialismo real, fomos derrotados pela história. Não é a derrota de alguém, não. É de que a forma que nós estávamos organizando a sociedade, ela não conseguiu responder aos desafios da própria inteligência humana na sua evolução. no seu processo de criação, da saída do modo de produção tradicional, de juntar força de trabalho humana, capital e equipamentos, a terra, a natureza. Isso já não é mais, porque o mais importante é o que a inteligência está criando. Você não precisa para grandes produções você imaginar grandes extensões de terra. Vamos fazer uma coisa bem simples para entender. Onde é que você vai produzir, inclusive, alimentos? Talvez em laboratórios. daí a riqueza que a Amazônia, a mata Amazônica, não é derrubar e criar boi. Não sei, o futuro, aquilo lá pode ser muito maior produção de riqueza para o Brasil, nesse novo mundo, e não pensando o desmatamento da Amazônia para o mundo do passado. Então, é nesse sentido que a gente tem que começar a entender a nova formação política, a nova representação. por isso, a crise de partidos, crise da política, da democracia representativa, e não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Então, esse momento de julgamento, nós temos que ter a compreensão do que éramos no passado e, se quisermos continuar sendo alguém que quer discutir efetivamente a igualdade, maior justiça, combater a desigualdade no Brasil, que, inclusive, nós falhamos tremendamente, somos uma das sociedades mais injustas do mundo. Então, se quisermos trabalhar para acabar com essa chaga brasileira e em todo o mundo, uma sociedade mais humana e internacionalista, nós temos que entender para poder ter eficácia. Se nós não soubermos responder, aí estamos vendo, as pessoas estão se afastando. Quer dizer, vota num partido porque está dando cesta básica, Bolsa Família ou vem aí seu Bolsonaro com o Renda Brasil. Por quê? Porque não está mudando a estrutura, não está dando condições para eles viverem como vive a classe média ou vive os trabalhadores mais qualificados. E aí fica resolvendo o problema como se fosse uma força política importante com assistencialismo e não com a criação, do trabalho, a criatividade do ser humano na sua máxima expressão. Então, não trabalha para organizar isso. Fica organizando massas que acreditam em mitos, salvadores da pátria e é isso que o Brasil está vivendo. Veja que loucura. Enquanto o mundo mais desenvolvido está discutindo 5G, quem é que vai fazer, como fazer, e a gente aqui está tendo um presidente que é um sabujo dos Estados Unidos que não está discutindo os interesses brasileiros, mas sim subalterno ao interesse de Trump. Ainda bem que aquilo pode mudar lá e aí pode ser uma relação melhor. Claro, e vai ser uma relação mais adulta, vamos chamar assim, para que o Brasil volte a ter a mínima de dignidade nas relações internacionais. Então, tudo isso, aí quando você me pergunta, eu sou o quê? Eu continuo achando que estou lá na vanguarda e vamos falar como referencial de esquerda. Pronto. Agora, eu vou ficar... uma pergunta que eu posso... Presidente, desculpa, desculpa, eu estou muito empolgado com esse nosso debate, mas deixa eu avançar nas discussões. Foi. Sim, só para dizer que é isto que eu estou dizendo é a inquietação que o PPS, que já era uma mudança quando da crise do fim da União Soviética, a mudança que se fez era para tentar encontrar isso. Nós fomos uma grande transição, viemos encontrar agora. Por isso que eu digo, naquela época era muita ousadia, mas agora talvez esteja surgindo de forma muito concreta a capacidade de falar com essa juventude, de falar entendendo esse novo mundo que está vindo. Então, é uma grande oportunidade, porque quem não estiver falando para isso vai falar como uma disputa que imaginaram ontem vendo o senhor Bolsonaro com o chapéu de couro idêntico à Lula e imaginando que aqui e dali está bem satisfeito por conta da renda básica que tem que ser, inclusive como transição, é uma coisa nova que está se discutindo. A renda básica da cidadania que é um projeto inclusive de um ex-colega seu senador pelo Estado de São Paulo Eduardo Suplicy. Sim, claro. A proposta que foi proposta e reconhecida a importância também no Fórum Econômico Mundial organizado por Klaus Schwab, hoje está no livro porque não há a possibilidade na velocidade como está havendo o desenvolvimento tecnológico de você empregar uma massa que vai ficar desempregada porque não vai ter oportunidade que não aparecesse. Então, quando a gente vive um sistema capitalista, você tem uma massa de pessoas sem condição de consumir, isso explode em problema social e é muito complicado. Mas, espera aí, o problema do capitalismo não é solucionado por renda básica. Não é questão de só um ponto. Porque não é capitalismo, por favor, eu estou querendo que as pessoas comecem a dimitir que capitalismo também é datado na história da humanidade. Isso nem sempre existiu e vai continuar existindo. Quando você me perguntou que eu era o Deus, o mercado, não, eu sou da ideia do homo Deus, porque é a sociedade que está, por exemplo, construindo com capacidade um ser humano em laboratório. Você imaginou isso? Sem precisar da sua presença ou da presença de uma mulher? Eu sei, mas só que nós temos que pensar em não ficar numa disparidade tão gigantesca. Mas não é isso. Essa evolução fenomenal na ciência e a extrema pobreza, a extrema desigualdade social. tem que caminhar junto, não caminha junto, infelizmente. Se caminhasse junto, não estaria indo aqui discutindo, é porque está havendo e há... Sim, mas o que é renda básica que hoje está com força de se discutir? Por quê? Porque agora, objetivamente, ela é uma solução. Quando foi proposto, era alguém que via muito adiante. Talvez eu esteja vendo muito adiante. o que eu estou querendo chamar a atenção é de que nós estamos vivendo no limiar de uma nova sociedade, de novas relações. Não vamos ficar capitalismo, neoliberalismo. Olha, isso eu quero dizer que são coisas do passado. Até porque, se quisermos chamar algum nome, ainda não conseguimos. Eu quero dizer, por exemplo... Mas a história não se repete como faça ou tragédia? Não, não, não se repete. Quando se repete... Não, quando se repete não tem futuro. Quando se repete é como faça, não tem futuro. É só que algumas pessoas querem, por exemplo... Tem uma faça do poder hoje, resgatando fantasmas do passado. Mas isso vai continuar, rapaz? Tu acha que Bolsonaro é o que a sociedade brasileira... Parece que vai continuar porque fez acordo com o Centrão. Isso não vale nada. O Centrão deu apoio também a Dilma até o final quando houve o impeachment. Ora, não sabia disso? Tinha o Centrão, inclusive, no Ministério de Dilma. Ela tirou o ministro para votar... Até quando, presidente, Bolsonaro vai ficar no poder? O que é que ele faz para derrubar? O que é que é preciso para derrubá-lo no poder? Bom, a primeira coisa, a primeira coisa é esclarecer, por exemplo, que o PT não tem muito interesse em retirá-lo, porque o PT se retroalimenta com Bolsonaro e Bolsonaro se retroalimenta com o PT nessa polarização. Isso é o que mais interessa a ele. inclusive voltou à tona algo que é evidentemente descabido de chamar o PT de comunista, mas ele voltou a ver comunista debaixo da Câmara. Aí ele fica incentivando isso. Isso é uma estutice. Os comunistas que hoje você tem são esqueletos que ainda não deixaram de existir por atrás. Nicarágua, Venezuela, Cuba, por favor. Isso já não representa futuro algum. teve importância, claro, aquilo foi um modelo importante, foi, condicionou grandes vitórias no próprio capitalismo, humanizando, na luta sindical, garantindo direitos, lutou na Segunda Guerra contra a barbárie nazista, tudo isso. Mas, infelizmente, não construiu a nova sociedade para responder a esses desafios. O capitalismo foi mais adaptado. Agora, nesse novo mundo, do que é que vai surgir? É sociedade pós-industrial. É isso que eu estou querendo discutir e quero que o Cidadania interprete. E aí, para dizer uma coisa, quando o muro de Berlim caiu, uma das coisas que me veio de imediato, alguém perguntou, mas ele vai falar com os liberais? Sim, eu não falava porque tinha um muro. O muro caiu. Eu vou retomar uma discussão que é a história. Por exemplo, eu vou retomar uma discussão que existia na social-democracia alemã, Bernstein, com os liberais. Só que aquilo foi rompido, aquela discussão, aquele diálogo, a junção do pensamento liberal do ponto de vista político, da liberdade individual com o socialismo. O liberalismo é a raiz. Não, liberalismo em qualquer lugar. Liberalismo é isso. Mas o raiz, não o neo, não o deturpado. Esse neo é a mesma coisa que a gente está chamando agora, por exemplo, a direita chama da guerra cultural gramsciana, dos marxistas gramscianos. Isso é uma invenção para estar discutindo políticas. Eles foram vitoriosos há algum tempo lá com Margareth Tassi, com Ronald Reagan e aplicaram o liberalismo para valer. E não deu certo porque não demoraram muito tempo na história. Tiveram um auge rapidamente e deixaram de existir. Isso são movimentos. não é a base. Essa discussão básica de um socialismo e liberdade, o liberalismo, os direitos individuais, isso, numa economia, no capitalismo, tinha uma tradução. Aqui, para o futuro, terá outra tradução do empreendedor, do não é mais o capitalista, dono de massa, força de trabalho humana ou capitais imobilizados. Isso não é mais. esse diálogo lá do revisionista Bernstein, como chamavam, é hoje um diálogo que está se instalando. Veja a Alemanha, a grande liderança da Angela Merkel, inclusive, junto, é um liberal, é um liberal, é democrata cristã. Um diálogo permanente, inclusive, em alguns momentos, num governo de coalizão com a social-democracia alemã. Olha... E o caso de Portugal? Também. Também. Mas tu acha que o Partido Socialista português é o quê? É PSOL? É PT? Coisa nenhuma. Ou, aliás, para conquistar... Para conquistar... Tudo bem. Sim, claro. Mas está lá no sistema capitalista ou acha que está socialismo lá. Não tem nada disso. Está tranquilamente dentro da União Europeia e dentro de um sistema econômico que está se desenvolvendo e não retroagindo. Ninguém está lá. Mesmo o Partido Comunista que é tremendamente ortodoxo, eu conheço o Partido Comunista português, nem esse está tentando, está conseguindo a sua ortodoxia. Está trabalhando por quê? Porque está sendo eficiente, está tendo popularidade, está fazendo mudanças importantes, garantindo direito. A geringonça portuguesa é ótima. Agora, precisa ter... O debate é fantástico. Mas, me responde a pergunta, o que é que falta para Bolsonaro cair, deixar o poder? Olha, falta muita coisa, infelizmente. Não é por causa do Centrão. O que é que falta, objetivamente? Olha, falta apoio político de setores que ainda não descolaram da hipótese Bolsonaro. ele pode ter os 20% de bolsonaristas de raiz. Isso não vai mudar. Também, o PT tinha 20%, 25% e um movimento até mais orgânico, sindical, um movimento até que ainda perdura. Eu acho que Bolsonaro não vai perdurar nada, vai reduzir para o futuro a uma extrema-direita radical, um proto-fascismo aqui no país. mas o setor que equilibra a permanência de governo, esse ainda continua acreditando que Bolsonaro pode ser domado, Bolsonaro pode vir a ser importante, porque impede a esquerda ou os comunistas. Então, tem várias camadas de defesa do Bolsonaro que ainda não descolaram. Eu não sei. A pandemia descolou muita gente pela desumanidade, falta de empatia, solidariedade, do riso em relação à gripezinha, todas essas bobagens. A bobagem que ele faz e respeitando e cometendo crimes contra a saúde do povo. Pois bem, enquanto não tiver esse descolamento, você não cresce a ideia de que o impeachment seja a solução. Mas... E a dificuldade de ter o povo, o grande povo brasileiro nas ruas, diante dessa pandemia. Sim, a pandemia. Mas essa pandemia vai acabar. Mas essa pandemia vai acabar. E é isso que eu estou dizendo. Quando essa pandemia acabar, como? Acabar no sentido de começar a ter uma vida não voltando ao que era antes. mais que um novo normal. É. É. Voltando a sair, a poder fazer manifestações. Isso depois da eleição, ou um pouco antes, você vai começar a ver isso e vai ver manifestação. E aí você vai medir se a sociedade acumulou forças para definir que é necessário o impeachment. E eu trabalho para isso. Não tem... Mas aí não adianta, porque isso não é fruto do nosso desejo. Presidente... Não adianta eu desejar. Mais uma pergunta. Quem é... Se a gente pensar em nome, temos que discutir ideias, projetos para o Brasil, mas quem você vislumbra como alguém com a capacidade de regimentar um segmento da maior parte da população para conseguir se eleger no futuro e de que lado estaria o seu partido cidadania? Seria Ciro Gomes? Seria Marina Silva? Ou Sérgio Moro? Ou mesmo Luciano Huck? Que você fez outro... Luciano Huck. E o Twitter também? Quem seria a pessoa? Luciano Huck. Luciano Huck. É uma ideia que vem sendo trabalhada pelo partido, eu diria, desde dezembro de 2017. Mas o Luciano Huck não seria uma nova tentativa de um salvador da pátria, alguém sem experiência? Não. Ao contrário. Uma gestão pública não seria melhor... Ao contrário. Por exemplo, ele primeiro... tem a experiência ou como prefeito de São Paulo, governador, ou secretário, ser testado na gestão pública para depois não dar nessa loucura que é. Você sabe... Não, você sabe, vamos ver nessa história da nova república, a partir de 88. Quais os presidentes que tiveram uma experiência de gestor, prefeito, governador, ou até ministro, sabe quantos foram? Collor, que tinha sido governador de Alagoas, Itamar Franco, que tinha sido prefeito de Juiz de Fora, e Fernando Henrique, que foi ministro das Relações Exteriores e da Fazenda. Fora daí, nenhum outro teve experiência em executivo. Mas tinha vivência e convivência com a política. Conhecia uma política por dentro e por fora. Mas o que eu quero dizer... O que o Luciano Henrique, por exemplo, entende de política? Não seria um refém de um marco que ele não conhece? Quem é que entende? É Bolsonaro? Que tem 26 anos de parlamento? É isso? Por favor, vamos acabar. O problema da experiência, você tem que saber, por exemplo, ele tem uma experiência exitosa como profissional de televisão, porque também muitos olham como um profissional de televisão menosprezando uma atividade, como se fosse uma atividade em que uma pessoa lúcida não pudesse exercer. É alguma coisa como se tem a ideia de que um palhaço não é um ser humano que tem ideias, tem sentimentos e podem ser pessoas que bem melhor na compreensão do mundo, na visão do mundo do que aqueles que podem ter cursos acadêmicos. Tem que ter cuidado para não analisar as pessoas porque ela é um apresentador de televisão. Ele é também um executivo exitoso. Ele comanda equipes e que não é fácil você ter pessoas que vêm para a política tendo essa experiência de comandar pessoas, liderar pessoas. veja a falta que faz uma liderança de Bolsonaro. E ele tem isso e ele tem algo melhor. Ele é uma pessoa contemporânea desse futuro que eu estou falando. Ele está na ponta desse processo de mudança. Ele não vem para uma experiência prisioneiro, por exemplo, de ver um Estado burocrático e não pensar um Estado digital. um Estado que tenha a capacidade de responder na prestação dos seus serviços, na atuação junto à sociedade, como atuam as grandes empresas utilizando a tecnologia de ponta que resolvem rapidamente. Então, não pode ter um Estado para que der. Ele tem muito essa compreensão. Então, quando a gente estava discutindo desde 2017 para aquela eleição de 2018 que a gente sabia que ia ser uma eleição de ruptura, de outsider, a gente imaginou ele. O PSB teve um encaminhamento, inclusive, lembra-se, do Joaquim Barbosa. Era a ideia de trazer candidatos que não fossem do establishment. E isso é algo surpreendente. Veio alguém que é do establishment e o pior, do baixo clero do establishment, da pior categoria e emergiu. Não foi só por problema local, não foi só pelo problema da forma internacional. Foi um problema internacional, claro. Foi um problema internacional. Juntou tudo isso. Juntou uma facada, a incapacidade dele ir para debate, não fez debate nenhum, era uma campanha como ninguém fez em tempo de televisão do hospital e sem precisar dizer nada. Então, todo esse fato e o uso das redes através de fake news, monopolizando, manipulando, tudo. tudo, mas o fato ganhou. E o que é que eu estou querendo? Aquela eleição não deu. Será que é nessa agora dar? Inclusive, com essa emergência de jovens, a grande renovação que vai ser essa eleição agora de 2020, o novo pode, mas não é o novo, partido novo, nova política, não. O novo no sentido de inédito, daquele que está vindo, que está emergindo. Então, esse processo pode indicar que Luciano seja um nome capaz de representar esse processo. O Cidadania está pensando isso. Não há confirmação, ele não é ainda candidato, mas essa discussão nós estamos fazendo. Continuamos fazendo. Com quais partidos hoje, já perto de finalizar, presidente, o seu partido Cidadania, ele está, de quais ele está mais próximo? Seria mais para grupos como a Rede, o PDT e alguns outros? O próprio PCdoB que tem a possibilidade de Flavio Dino ou seria mais para outros partidos mais próximos do Centrão? Olha, com que partidos há diálogo hoje? Qual é a avaliação? Qual é a avaliação que nós estamos fazendo? Diálogo, estamos abertos com todos. Nós não temos política de veto, nunca tivemos desde o velho partido. Até porque a gente não podia ter feito veto quando vivia em profunda repressão, clandestinidade. Então, quem quisesse dialogar conosco seria muito bem-vindo, até porque era uma forma de respeito àquilo que era desrespeitado pela República Brasileira, as ditaduras e tudo mais. Mas, então, não temos veto. Agora, o que é que acontece? A avaliação é de que, se você polarizar com hegemonia de PT, você facilita a vida de Bolsonaro. Não adianta fugir disso. As pessoas, algumas vezes, ficam, não estou desrespeitando nada, não estou desrespeitando nada, eu estou avalizando. É uma análise que é objetiva. O PT com Lula e o PT é prisioneiro de Lula, enquanto assim continuar, evidentemente, não consegue articular. mas como lidar com isso se você tem esses dois polos opostos? Eu estou lidando, claro. Por meio disso, uma fragmentação muito grande. Não, mas a fragmentação pode continuar existindo, mas pode deixar de existir quando, não essas pesquisas de hoje, mas quando o próximo você sentir quem é que é forte para acabar com a despolarização. vai ter que enfrentar com um ou outro. É possível? O senhor não acredita em acabar com essa polo para as próximas eleições? Olha, eu posso dizer a você que não, eu acho que está caminhando para isso. Ambos têm profunda rejeição na sociedade. Ambos polos. Seja Lula, seja Bolsonaro. os odiados e odiados. Sim, mas tudo bem, mas os odiados de ambos os lados são maiores do que os amados. É isso que eu estou... Está claro! Tanto é que você vai... A polarização existe, e existiu em 18. Opa! O que aconteceu? Bolsonaro não ganhou porque Bolsonaro era amado. Ele ganhou com a parte dos amados e ganhou com a parte dos que odiavam o PT. Ou não? Da mesma forma será com o PT que pode ganhar com ele e os que odeiam Bolsonaro. então, esses dois ódios, vamos chamar, eu não gosto de ódio, porque ódio é uma coisa que precisamos superar. Não estou dizendo de rejeição, vamos falar um termo de rejeição, que é melhor. Então, esses que rejeitam, cada um na sua área, podem e são maioria. O caminho social por tipo de composição, por exemplo, como aconteceu na Argentina? Argentina? Argentina, aquela história da Argentina é uma coisa muito complicada, porque essa composição existe dentro do peronismo. O peronismo tem forças de extrema direita, forças há algum tempo atrás, hoje já se descolaram, mas de extrema esquerda, que dali era uma loucura. Você tinha um governo de Isabelita que tinha ação anticomunista argentina no gabinete civil. Em caso de algo parecido em Portugal? Pode, pode ser, pode ser. Pode ser também algo que você aproxime mais de que fizeram em Budapeste, que derrotaram o Orbán em Budapeste, que pode ser daquele prefeito da Polônia, de Varsóvia, na Polônia, que quase ganha a eleição. Uma aliança de centro-esquerda, que é o que estou imaginando. E a centro-esquerda tendo uma relação clara com os setores democráticos, mesmo de direita. Então, eu saúdo, por exemplo, para se discutir, não apenas a sucessão de Rodrigo Maia, mas discutir em 22, esse afastamento que se deu do MDB que saíram do Centrão. Tem o PSDB, tem outras forças políticas de uma esquerda que podem ficar... depois de ajudar a pavimentar alguns acordos e de emplacar mais ministros e de conseguir mais alianças dentro do governo de Bolsonaro. Não, não sei. Isso aí eu não sei. Não vai ser. Não, tá. Não é isso. Eu estou... Bom, você não vai me dizer... Rodrigo Maia, você rompeu com o Paulo Guedes? Rompeu com o Bolsonaro? Não, ele não precisa romper, não é o papel dele. Ele é presidente de um poder. não tem que romper com nenhum outro poder, porque é isso. Isso é uma distorção. Agora, ele... Vamos voltar para caminhar o processo de impeachment, né? Tem quase quatro. Rapaz, olha, por favor, eu participei de dois processos de impeachment e participei com consciência. E na frente, eu não sou daquele que fico de fora, não. Fui a favor e trabalhei. Não foi pouco, não. Foi bem. Não adianta ele colocar nenhum pedido de impeachment. impeachment é um erro. Por quê? As pessoas precisam... Por quê? Porque vai ser derrotado. Não se você me perguntou antes se tinha força para o impeachment, não tem. Então, se for, é derrotado. E para ser derrotado significa que não terá outra oportunidade. Então, tem que saber quando entrar. Não tem que encontrar muitos interesses que Bolsonaro continue, né? Mas e daí? Você está o quê? Você está com um pato morto ou está brigando ou é uma luta política. Você tem um adversário, claro. E você tem que avaliar a força do adversário para saber se você tem força. Não adianta fazer nenhum movimento colocando o impeachment porque é derrota. E a derrota fortalece o nosso adversário. Não tem que fazer isso agora. As pessoas precisam entender. Claro, a ansiedade... E o caminho de caçação. Quem? E o caminho de caçação da chapa através da justiça. Não, isso não tem. Mas, olha, se você não vai fazer isso no Supremo... Não tem as feitas mil. Não há chance. Não há chance. Porque o Tribunal Superior Eleitoral tem, inclusive, quatro juízes que são advogados indicados por mandato de quatro anos. Não sei bem quanto é. Não tem, não. Se o Supremo não terá condições para isso, não acredito muito, e o Supremo está tendo um papel importantíssimo em barrar a escalada golpista antidemocrática de Bolsonaro, mas eu não acredito que tenha essa condição. Quem tem que fazer isso é o poder político e que está com dificuldades. Por quê? Porque a própria sociedade pela pandemia ou ainda não ter engatado não aconteceu. Entendeu? Então, tem que ter toda essa avaliação. Não é o meu desejo. O meu desejo não estava nem lá. Entendeu? Não pode ser assim. Mas, olha, só para dizer a você é de que esta condução do processo não pode ser... estão todas as forças tentando ocupar esse centro-direita, centro e centro-esquerda. Para quê? Para evitar essa polarização. A candidatura Ciro Gomes articulou, por exemplo, o PDT, o PSB, a rede e o PV numa janela. Nós entramos. Eles estão caminhando para tentar ver se formam uma aliança entre eles. talvez se formarem o principal nome desse núcleo é Ciro Gomes. Está tentando isso? É uma faixa que nós estamos querendo entrar. Não de onde ele vem, mas podendo lá chegar. Nós estamos... E essa é a capacidade do Cidadania, por essa compreensão, compreensão ampla, sem veto, de que nós estamos trabalhando com esses setores Podemos agora, como estamos juntos com a janela, na oposição a Bolsonaro, estamos juntos com a janela, mas precisamos estar juntos. Flávio Dino, Flávio Dino, do PCdoB. Olha, Flávio Dino está... Essa é a avaliação minha, mas como estamos conversando muito abertamente, eu tenho que falar. Eu acho que Flávio Dino está com um problema grave. Ele não tem viabilidade saindo pelo Partido Comunista do Brasil. Não tem. uma possibilidade de juntar o PCdoB com o PSB, criar um novo partido. Olha, o que Carlos Siqueira, presidente do PSB, me disse é que não tem conversa nenhuma dessa. Mas eu até saldei a conversa, porque eu pensei que existia. Estou sabendo que não. Mas é uma tentativa que Flávio Dino está buscando. Não sei se vai se concretizar, mas ele busca. Por quê? Porque se fizer isso, é um dos outros que podem começar a trabalhar para saber se representa. É um quadro, claro. Eu vejo essa movimentação e eu não estou... Eu só vejo o seguinte, pela centro-direita, você pode ter uma alternativa mandeta, pode ter uma alternativa, quando eu digo centro e direita, mandeta, pode ter o Moro, mas a dificuldade de Moro é de que se ele pôr, é porque Bolsonaro não será. Por quê? Porque a grande base dele, mesmo agora rachada e dividida, se associa muito a Bolsonaro. Então, ele terá dificuldade. É o que se chamava do coxinha, o ex-coxinha, que era contra o PT, naquele momento polarizado de PT e PSTN. Olha, eu nunca chamei. Eu nunca chamei. Uma grande parte é aquele que era anti-PT, vestiu a camisa de Aécio e ficou absolutamente decepcionado com as investigações que aconteceram. Mas esses não... Depois migraram para o Bolsonaro. Há um grande perfeito desse público, não é? Tudo bem. Por quê? Porque a grande decepção foi Lula. Por quê? Lula foi eleito com ampla maioria no Brasil. Essa mesma ampla maioria, não sei se as mesmas pessoas, a ampla maioria que elegeu o Bolsonaro. Vamos ter cuidado com essa coisa de dizer lá atrás, porque tem as pessoas que ficam aí colocando, porque foi amigo disso. Olha, quem é que não tem fotografia junto com Lula quando Lula era um presidente popularíssimo no Brasil? Quem? Quem é que não tinha quando Aécio disputava eleição com Dilma numa grande disputa em 2014? Seja fotografia com Dilma, seja com Aécio. O problema é que nenhum de nós teve fotografia com o miliciano, porque sabe-se quem é o miliciano, mas não se sabia o que era Lula. Não se sabia o que era Aécio, até porque Mensalão, Petrolão... os avanços que aconteceram no governo também? Poucos, poucos. Eu acho que a gente perdeu grandes oportunidades. Poucos, poucos. Perdemos oportunidade. O Brasil continua tendo quase 10% analfabeto, o Brasil continua tendo mais de 100 milhões de brasileiros sem saneamento, é uma das sociedades mais desiguais do mundo, passaram 12 anos. O que mudaram? Não houve um pouco. O crescimento econômico no período... Não, não houve, não houve. A média de crescimento brasileiro é ridícula. Há muito tempo. Este é o grave problema e um crescimento que em alguns momentos se deu pelo aumento de consumo. Mas o Brasil perdeu o bonde da história e vai ter que pegar um outro que vem aí. Ainda tem oportunidade. O Brasil está atrasado na produtividade, nas inovações tecnológicas e isso tudo, no sistema educacional brasileiro. Avançamos, claro. Se alguém disser que o Brasil andou para trás, não, não andou. Mas andou em passos de cagador. E perdendo oportunidades. E é isso que eu cobro, inclusive, do PT. Não cobro só a corrupção. Eu cobro de hoje você precisar falar de que tem que ter uma reforma tributária que seja progressiva. Foi regressiva durante o tempo todinho do governo do PT. E o que eles fizeram? isso tem que ser dito. Ou então, agora que surgiu a necessidade de ter... A professora Tânia Barcelar, da Universidade Federal de Pernambuco, certa vez declarou do seu Pernambuco, do seu estado de Pernambuco, que Dilma caiu porque ela descumpriu o pacto que Lula fez com as elites do Brasil. Olha, então você veja que ao ele fazer o pacto das elites, ele foi um grande presidente das elites. Ora, por favor, você teve... Sim, rapaz, vamos fazer uma coisa. Por incrível que pareça, esse governo de Bolsonaro no Banco Central começou a reduzir taxas de juros e isso vinha um pouco com o Temer, coisa que no governo do PT nunca se fez. Lembra-se disso? Ao contrário, e também anteriormente, ou seja, o sistema financeiro não tem do que reclamar desse chamado governo de esquerda. Nada. Mas isso para dar liquidez da dívida pública, na verdade, porque se for... não é para... Não, a dívida pública, mas para a dívida pública. A população, o cartão de crédito, a micro e pequena empresa, a taxa da é altíssima. E isso é outra coisa, isso é outra coisa, porque eles mandam, exatamente. Eu não estou querendo dizer que fizeram, fizeram até porque ela envia a dívida interna. Exatamente. Mas por que os outros não fizeram? mas por que os outros não fizeram? É isso. Olha, eu não estou defendendo isso, não, mas eu tenho que ter cuidado. Ah, tem que analisar, não com a ideia da ideia generosa de quê? Da Bolsa Família? Por favor, isso não tem que ser generoso. Eu tenho que ter capacidade solidária de saber que ele se ergue pelas suas próprias pernas. Eu não tenho nada com a religião, nada. mas tem um ditado da religião que você tem que comer com o suor no seu rosto. Ou, por favor, não, isso como metáfora. E não pode uma esquerda vir e falar que vai viver de Bolsa Família. Você pode até fazer como vai fazer a renda básica, mas se alguém, e tem que estar vinculado à ideia de se preparar para entrar no trabalho e construir riqueza e não viver da transferência de riqueza produzida por outros, se você conseguir isso, é o seu objetivo. Agora, você não levantar a bandeira de continuar dessa forma. É continuar cartórios eleitorais, currar o eleitoral. É o que o seu Bolsonaro foi fazer no Nordeste disputando com Lula. É isso? O Brasil é o futuro? É esse? Então, quando eu digo essas coisas, eu quero dizer erros cometidos. Eu nunca vi a esquerda em lugar nenhum do mundo estar no poder e não ter uma explosão cultural no país. Não tivemos. Ao contrário, na área cultural que a gente teve foi disputa política de espaço de vários agrupamentos de esquerda que apenas se preocupavam em ter espaço na máquina pública. Nós não tivemos nenhuma explosão. Então, são críticas que eu faço e não fiz e não rompemos com o governo do PT por conta de corrupção de Mensalão, de Petrolão. Não foi isso. Quando isso tudo veio, nós já estávamos fora. Nós saímos do governo antes até do estouro dos crângulos do Mensalão. Então, portanto, não é por isso. Isso só ruiu e não tem como levantar sem que o PT entenda isso e, principalmente, se liberte da cadeia que está junto com Lula, mesmo que Lula tenha saído da cadeia, mas continua prisioneiro dele. Nada faz de diferente. E você tem, por exemplo, dois governadores que tentam, tem uma outra dimensão, que é o governador do Ceará, o Camilo Santana, e o governador Rui Costa da Bahia. Estão prisioneiros. Quem faz, que aparece, é o governador do Maranhão. Por quê? Porque o PCdoB não está prisioneiro. Mas os outros dois são prisioneiros. Não faz com Lula, ao contrário. Veja o que é que o PT não consegue entender. Vai para uma reunião de frente ampla, quando todo mundo fica e se baseia naquilo que une aquela frente, a luta pela democracia e oposição a Bolsonaro. O que é que o PT vai nessa reunião? Lula livre. Tem que resgatar Lula. Mas isso não está unindo aqui, por favor, não é esta luta. pode ser luta legítima sua, você tem todo o direito de ter. Mas você não pode usar este movimento para esse tipo de sua luta, porque isso divide. Isso só ajuda o adversário. São questões como essa que nós precisamos discutir. Não adianta falar de impeachment, estamos conversando, que é importante, não adianta vir falar de impeachment e dizer que o impeachment tem que sair Bolsonaro e Mourão. Mas a Constituição não diz isso, rapaz. O que eu estou tirando, de acordo com a Constituição de forma democrática, o impeachment que está na Constituição brasileira desde a primeira Constituição da República do país, lá no século XIX. Então, não é uma novidade. Só que nunca foi aplicado, está sendo agora. Até porque esse mundo está exigindo maior flexibilidade de governo, quando não dá certo, essa maquininha fica exigindo que tenha que sair e daí o parlamentarismo como um regime bem melhor, porque uma maioria simples, moção de desconfiança, cai governo. Aqui é uma dificuldade para cair um governo. O impeachment é muito mais trabalhoso. Mas é democrático. Mas o PT ainda continua com a narrativa estulta de que é golpe. Está bem. eu quero saber se vão dizer que é golpe se eu fizer contra Bolsonaro. Ah, não, mas não tem base jurídica. Eu digo, rapaz, a base é política. Crime de responsabilidade não é crime do Código Penal, não. Crime de responsabilidade é crime político e é julgado pelos políticos. Não tem nada a ver com o judiciário do país. Para a gente finalizar, segundo o senador Coll, acho que foi uma das grandes reflexões no pronunciamento dele. Quando voltou, ele disse o maior crime cometido, o maior crime de responsabilidade cometido por um governante é o crime do desleixo com a política. Eu avisei. Para mim, foi uma frase interessante. Pronto. Olha, ele está dizendo com outras palavras que o crime é político. É quando eu não respeito os poderes, é quando eu não cumpro a execução orçamentária de acordo com a lei. São esses. Isso não significa nenhum crime que o judiciário tenha que julgar. Não tem nada a ver com, na sua visão, um golpe parlamentar. Nenhum. Nenhum. O parlamento, se você começar a achar isso, você imagina o que é golpe cotidiano no sistema parlamentarista. Alguns que têm até três governos de um ano. Isso é golpe? Ou é que a lei manda? O que eu fizer de acordo com a lei não é golpe. Agora, golpe é se eu imaginar que tem que mudar a Constituição ou não respeitá-la para tirar o vice-presidente também. Quando a Constituição diz que com o impeachment assume o vice-presidente. E foi assim. Foi com Itamar Franco, com Collor e foi com Temer, com Dilma. O que será com Bolsonaro e Morão? E depois, vamos em 22, disputar contra Morão. Onde aí? Não se disputou contra Temer, que não era nosso? Temer era de Dilma, era do PT. Era visto. Nós chegamos ao fim de... Eu nem vou chamar... Olha, foi uma pena. um grande debate com o ex-senador, ex-ministro da Cultura, atual presidente do Cidadania, que era o PPS, Roberto Freire. Muito obrigado pela sua parte. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu agradeço. Foi ótimo. Pelo menos, a gente discutiu muita coisa, pensou muita coisa. Muito obrigado aí pelo seu convite. Seria uma entrevista de 15 minutos. Chegamos aqui uma hora e 30. Olha aí, que coisa. Um grande abraço, hein? Muito obrigado, presidente.